A I9 Comunicação Integrada fala agora com o pastor Elcio Costa, ele que é coordenador de eventos aqui na cidade de Jardim. Pastor Elcio, quais os eventos que estão acontecendo aqui na cidade de Jardim? O evento que vai acontecer na cidade de Jardim, no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil, Caminhadas, Passos que Salvam. É um evento que visa a conscientização da precocidade do diagnóstico do câncer infanto-juvenil. Uma caminhada, essa conscientização, ela parte dos Estados Unidos, no estado de Mayfair, onde o hospital do câncer daquela localidade chegou a 90%, chega a 90% da cura do câncer que se apresenta ali naquele hospital. E é esse o passo que o hospital do câncer de Barretos está buscando. Essa caminhada, caminhar nesse sentido, chegar a 90% de cura no câncer infanto-juvenil. Ultimamente o senhor esteve em contato com o Instituto Antônio Moraes dos Santos e sabemos que viabilizou algo para Jardim. O senhor pode estar falando deste feito? O Instituto, não só o Instituto, através do Instituto, nós chegamos então à abertura de uma porta para que estivéssemos enviando um profissional da saúde para Barretos. E lá então no Hospital do Câncer de Barretos, 100% subsidiado por aquela entidade, uma médica pediatra vai estar se qualificando para estar em Jardim, então diagnosticando precocemente o câncer ou a pessoa que se apresentar com o câncer em nossa cidade. E assim então nós estaremos cumprindo um passo, dando um passo nessa condição de não só de conscientização, e não só essa conscientização, mas de ação nesse sentido. Falando um pouquinho da caminhada Passos que Salvam, esta caminhada estará acontecendo qual a data e qual o horário e qual o valor do kit para as pessoas que querem participar? O valor do kit é R$ 25,00. No kit tem um boné, um cadarço e a camiseta. A data é dia 23 de novembro, às 8 horas da manhã, um domingo. Você estará caminhando no sentido, você sai da Praça do Encontro, vai até, passa em frente ao hospital, então aí vamos passar para o outro lado da BR e descer até a Praça do Encontro novamente. Essa caminhada é e será com certeza para conscientizar não só a população, bem como as autoridades do nosso município, com essa necessidade, a necessidade de diagnosticar precocemente o câncer infanto-juvenil. Com o objetivo de despertar na população sobre a importância da solidariedade e do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, O Hospital de Câncer Infanto-Juvenil de Barretos realiza a caminhada Passos que Salvam. Para participar é fácil, basta adquirir um kit que lhe dá direito à participação na caminhada. Outra forma de colaborar é patrocinando a campanha. Maiores informações, acesse www.hcancerbarretos.com.br. Os recursos obtidos com esta campanha serão investidos em campanhas de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Participe! Apoie!